Beleza, Edson Júnior, tô de volta com mais informações do Goiás e agora com informações fora de campo. Na última quinta-feira, o Movimento Goiás para Todos realizou uma reunião no CT Edmo Pinheiro, junto com os sócios proprietários do clube, para conseguir mostrar aí os objetivos do movimento para os sócios proprietários e também colher assinaturas para o abaixo-assinado, que vai reivindicar uma sessão extraordinária no Conselho Deliberativo do Clube. O intuito dessa sessão extraordinária é justamente reivindicar o direito de voto aos associados do clube nas eleições presidenciais que vão acontecer no final do ano. Depois da reunião, eu conversei com o ex-gestor de marketing do Goiás, o João Grego, e ele fez um balanço dessa reunião com os associados do clube. Vamos ouvi-lo. Bom, Grego, eu queria que você começasse falando do saldo dessa reunião, que é uma reunião importante para reunir aí os sócios proprietários e falar desse projeto de Goiás para Todos. Qual que é o saldo dessa reunião hoje? Então, galera, nós começamos esse movimento lá 40 dias atrás, eram 18 pessoas. Hoje nós conseguimos reunir mais de 150 pessoas aqui. Então, o saldo é bastante positivo. Eu acho que a gente está alcançando os objetivos com calma, com tranquilidade, com transparência, com seriedade, né? Mostrando para as pessoas que a gente está querendo uma transformação da estrutura, efetivamente. Não estamos falando de uma disputa de situação, oposição, não se trata disso. Se trata de mexer na estrutura do Goiás, trazer o Goiás para o século XXI. E o pontapé inicial é essa mobilização dos sócios torcedores para que efetivamente a gente consiga participar das decisões do clube. Trazer os sócios torcedores a participarem, sócios proprietários, desculpa, a participarem das decisões do clube. E, futuramente, até os sócios torcedores também. Então, o saldo foi extremamente positivo. Eu acho que as pessoas que aqui tiveram a oportunidade de ter um choque de realidade do que nós estamos vivendo dentro do Goiás, das oportunidades desperdiçadas, das possibilidades que a gente tem para o futuro. E que cada nós, que somos apaixonados pelo Goiás, começar essa transformação. Já que nós temos a possibilidade de atuar para isso, abrir espaço para que outras pessoas possam também participar, eu acho que a gente está fazendo a nossa parte e eu tenho certeza que a gente vai ser exitoso. Bom, um dos objetivos da reunião hoje era também colher assinaturas para o Acha Assinado. Acredito que vocês ainda não têm o número correto nesse momento, de quantas assinaturas vocês conquistaram, mas como é que está o andamento disso e quantas assinaturas, de fato, vocês precisam para convocar a Assembleia? O número de assinaturas necessário, a gente parte do pressuposto que se todo mundo tiver adimplente, a gente precisa de 140, 150 assinaturas que representam a quantidade de assinaturas que a gente precisa, os 20% necessários. Não sabemos a quantidade de adimplentes, não sabemos quem são os sócios, não sabemos adimplentes, então a gente está trabalhando com essa possibilidade mais dura de ter pelo menos 150 assinaturas. E é isso que a gente está colhendo. Eu acho que hoje aqui nós tivemos mais de 150 assinaturas, fora aquelas que foram dadas por procuração e é a que nós vamos colher ao longo dos próximos dias. Então, assim, esse objetivo de quantos dias assinaturas para a Assembleia nós vamos alcançar, mas mais do que isso, a gente precisa depois ter o número de pessoas necessário para que a Assembleia aconteça. A convocação precisa de 150, mas para que a Assembleia aconteça a gente tem o número maior de pessoas e depois para que a gente seja vencedor na Assembleia. Então, nós somos um trabalho de mobilização. Convoco todo mundo que conheça algum sócio torcedor a indicar a nossa página no Instagram, gpt.goesparatodos, lá no Instagram, entrar, fazer parte, conhecer, se associar aqui ao movimento, que é assim que a gente vai conseguir atingir, já que a gente não tem contato das pessoas que são sócios, a gente não tem a lista, é que as pessoas voluntariamente nos procurem e digam que são sócios proprietários e que querem fazer parte do nosso movimento. Se a gente conseguir aglutinar a quantidade de pessoas que eu tenho certeza que querem ver o Goeia diferente, eu acho que muito vai ter sucesso. Bom, conseguindo aí passar por essa Assembleia, um dos objetivos é talvez montar aí uma chapa para concorrer à presidência. Um assunto que você já até abordou, mas eu gostaria de abordar novamente, é a questão de, caso vocês vençam, montem uma chapa, que sejam eleitos, assumam a presidência do Goiás no ano que vem, a presidência do Conselho vai continuar na mão do atual presidente. Como é que vocês veem essa situação? A gente vê que naturalidade é o sistema vigente, são as regras do jogo que estão vigidas e se a gente está participando do jogo, a gente tem que aceitar as regras do jogo, a gente quer que as regras sejam cumpridas, respeitadas, com transparência e assim será. Obviamente, se a gente... Não estamos falando, não queremos antecipar a eleição, a eleição é lá em dezembro, mas, obviamente, se montarmos uma chapa para concorrer à eleição, se saímos vencedores, teremos que jogar esse jogo. E eu espero que as pessoas compreendam que a gente consiga implementar as transformações que a gente está propondo, que a gente comece fazendo isso na diretoria executiva, dentro das possibilidades. Obviamente, a gente sabe que o sistema é forte, mas queremos começar a introduzir as mudanças, implementar um novo jeito de gerir com profissionalismo e tal, e que isso seja visto por todos, visível por todos, e que isso leve ao Conselho a pensar de uma maneira diferente também e apoiar as coisas que, afinal de contas, eu tenho certeza que todo mundo que faz parte do Conselho, que faz parte da diretoria do Goiás, que é sócio, proprietário, que é sócio, torcedor, que é torcedor, tem um objetivo só, é ver o Goiás grande, é ver o Goiás recuperando uma rota que ele já teve lá no passado, de significado, de dignidade para o torcedor, de orgulho para o torcedor, é isso que a gente quer. Bom, vocês fizeram esse evento hoje, estão colhendo aí as assinaturas, qual que é o próximo passo? Vocês já têm algum outro evento em mente, alguma outra movimentação em torno desse projeto? Nós estamos fazendo reuniões semanais, num outro fórum, um fórum menor, está discutindo as próximas etapas. Aí nós vamos nos reunir na semana que vem, definir os próximos passos, com base em tudo isso que a gente viu aqui hoje. Eu saio de hoje aqui muito satisfeito, superou completamente as expectativas. E o feedback que a gente está recebendo também, de todo lado, é muito positivo. Então, nós vamos continuar no nosso caminho aí, como eu falei, com serenidade, com tranquilidade, sem agressões, respeitando todo mundo, jogando o jogo dentro das regras, sem jogar jogo baixo, jogo sujo, isso não existe aqui. A gente realmente quer fazer a coisa diferente. Então, nas próximas semanas, a gente vai brilhando aí os próximos passos. Obrigada, Greg. Eu queria que você pudesse falar alguma coisa, né? Não perguntei algo que você acha importante ser falado. O espaço é seu. Novamente, reforçar a necessidade. Torcedor, você conhece alguém que é sócio-proprietário, que é conselheiro, manda juntar com a gente aqui. O movimento é um movimento de apaixonados pelo Goiás, de pessoas sérias que querem ver o Goiás lá em cima. Tá certo? Então, se você conhece alguém, indique, repetindo aqui, a nossa página é g de Goiás, p de para e p de todos, né? gpt.goiásparatodos. Indica aí, pessoal, segue a nossa página, ser torcedor, independente de ser sócio-proprietário, se você é torcedor do Goiás, apaixonado pelo Goiás, segue lá a nossa página. Vai ser uma honra ter você lá com a gente. Obrigada. Obrigado a você. Tá aí o ex-gestor de marketing do Goiás, que é o João Grego, um dos líderes do movimento Goiás para Todos. Vale ressaltar também que nessa reunião da última quinta-feira foram conquistadas, arrecadadas, colhidas, 156 assinaturas para o abaixo-assinado, que vai reivindicar essa sessão extraordinária no Conselho Deliberativo do Clube. Ao longo da semana, o movimento espera receber mais assinaturas, muitas estão chegando por procuração, por sócios-proprietários que não estão no estado de Goiás, estão fora do estado ou até mesmo fora do Brasil. A gente vai continuar acompanhando aí essa movimentação nos bastidores do Goiás até as eleições presidenciais, que só vão acontecer na primeira quinzena do mês de dezembro. Quero ressaltar também que a gente não teve uma boa qualidade de áudio nessa entrevista, porque foi gravada durante o evento, tinha muitas pessoas em volta, a gente não conseguiu entregar aí aquela qualidade que a gente costuma fazer aqui, Edson Júnior, mas está aí a fala do João Grego.